E bom dia pra você que está em casa. Metade dos pacientes que sofrem de dor lombar crônica vivem depressão. A obesidade, o sedentarismo e a postura errada ao praticar atividades cotidianas acabam refletindo em dores nos braços, nas pernas ou nas costas. Muitas vezes o problema está na nossa coluna vertebral. Hoje o Pronto Atendimento vai falar sobre ortopedia. Participe pelo twitter.com.br Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o doutor Rafael Marcon. Ele é médico ortopedista e chefe do grupo de deformidades e coluna do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas. Doutor Rafael, é a primeira vez aqui a sua participação. Nós agradecemos muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite. Um bom dia. Olha, os profissionais que dirigem o dia todo pelas ruas, esburacadas da cidade, aqueles que ficam em pé durante horas, com a tesoura nas mãos ou abastecendo veículos, muita gente. Todas essas pessoas podem ter um problema em comum, as dores na coluna. São 12 horas por dia rodando no trânsito de São Paulo. Além de muita experiência, os anos de trabalho trouxeram consequências para a saúde do seu idelino. Durante o dia você sofre dor nas costas. A maioria tem o bico de papagaio, não tem jeito. As dores chegam quando o expediente acaba. É o dia inteiro, o dia inteiro. O nosso corpo já não aguenta, é esse peso aqui, entendeu? Quando no fim do dia você está no limite. É, muitos trabalhadores sofrem com este problema. Quer mais um exemplo? Olha aí o nosso câmera. Ele tem que tomar cuidado, já que ele carrega mais de 7 quilos nas costas todos os dias. Difícil, né, Tiaguinho? O Tiago é solidário com os personagens da nossa matéria, como os cabeleireiros. Uma pesquisa revelou que a maior parte destes profissionais tem dor nas costas. O estudo do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas mostrou que 59% dos cabeleireiros pesquisados reclamam de dores na coluna. 47% sentem dor nos braços e 27% nas pernas. Haja saúde para aguentar maratonas de até 10 horas por dia em pé. Quanto mais horas, mais dor. Esse indivíduo que tinha dor e trabalhava mais horas por semana. Dentro do salão, as manicures também têm que ficar de olho na postura. Se você insistir naquela postura e não fizer nada para tentar minimizar esses efeitos, provavelmente as articulações podem se degenerar e aí ter uma alteração no disco lombar, nas pessoas que têm dor nas costas, uma alteração no ombro, uma tendinite, uma bursite no ombro, por conta dessas posições inadequadas que ficam durante muito tempo. É por isso que Fernanda segue as recomendações dos médicos para melhorar a qualidade de vida. Eu faço academia, pilates e faço alongamento. E é por isso que eu não tenho dores assim na coluna, né? Doutora Rafael, o exercício físico, ele é bom para problemas na coluna? O exercício físico não só é bom para os problemas na coluna, como na verdade é uma das poucas coisas com comprovação científica de que tem resultado realmente. Em estudos randomizados, duplo cego, onde você faz um controle adequado de outros fatores, o exercício físico aparece como uma das realmente das terapias que funciona a longo prazo para se tentar minimizar as dores na coluna. E o sintoma de um problema na coluna, ele é facilmente identificável? Na verdade, você tem várias causas para os problemas na coluna. Por conta disso, você pode ter vários tipos de sintomas. A dor na coluna pode ser só uma dor localizada, por exemplo, que a gente chama normalmente de lombalgia mecânica, mas você pode ter outros tipos de dores, por exemplo, as dores irradiadas, onde você tem a dor no ciático associado, ou dores e dificuldades para caminhar, por exemplo, onde você tem outros problemas com compressão nervosa que vão gerar esse tipo de dificuldade. Na verdade, dependendo de onde estiver o problema, você vai ter uma apresentação diferente. Então é importante um acompanhamento médico, não é? Porque às vezes um diagnóstico, um autodiagnóstico pode piorar o problema, não é isso? Sim, na verdade, isso com certeza. A maior parte das lombalgias, essa dor mais simples, localizada, ela é autolimitada. Então você tem uma resolução num prazo determinado sem maiores consequências. Quando você tem outros sintomas associados, quando você tem, ou essa dor se prolonga por mais tempo, sem dúvida nenhuma, vale a pena uma investigação mais adequada disso. E no nosso dia a dia, o que você recomenda que a gente faça? Agora, por exemplo, a maneira de se sentar, a gente não pode se esquecer disso, é importante pensar nisso sempre, não é? Sim, tudo isso é importante, não só em relação às posturas, mas em relação àquilo que você faz também. Atividades onde você tenha que carregar peso, ou você exerça uma tensão exagerada sobre a coluna, podem também acabar gerando problemas para o futuro. Olha, já temos aqui várias perguntas. Pelo Facebook veio a pergunta do Jorge Serqueira. Ele conta, eu tenho um desvio na coluna, escoliose, sinto muitas dores e quero saber qual o tratamento adequado para esse problema. Então, essa é uma outra questão. Normalmente, a escoliose em si, se for a maior parte das escolioses, a gente chama de escolioses idiopáticas. O que é isso? É uma escoliose que não tem causa definida. É uma escoliose, normalmente, que aparece durante a adolescência, durante uma fase de desenvolvimento do adolescente, e não tem causa definida. Essa escoliose, durante essa fase de desenvolvimento, ela é importante acompanhar para se tentar evitar que isso progrida. Você pode, eventualmente, fazer uso de coletes ou até pode chegar ao ponto de precisar de uma cirurgia, mas o problema fica limitado àquela fase. Passado isso, essa escoliose, normalmente, isso já tem estudos mostrando, ela não é uma causa de dor na vida adulta, com exceção das escolioses muito graves. Então, o que eu recomendo para ele é o seguinte, ele tem que procurar outras causas. Normalmente, dor na coluna, ela não está relacionada diretamente a essa escoliose, mas sim ao sedentarismo, a falta de atividade física, a outros problemas que poderiam estar gerando dor em qualquer paciente, independente de ter ou não a escoliose. Entendi. Olha, a Alcineia Amâncio é de Goiânia, e ela escreveu, eu nasci com uma fusão parcial dos corpos vertebrais, C4 e C5. Eu sinto dores na minha cabeça, uma dor que vem na nuca. O médico disse que nasceu, explicou, né, e disse que não tem solução. Eu sinto muitas dores, já fiz vários tratamentos, e todas as vezes as dores voltam. Sinto também fortes dores no calcanhar. E o médico me proibiu de usar sandálias rasteiras, aqueles sapatos baixos. Isso é verdade, doutor Rafael? Então, vamos primeiro separar. São problemas completamente diferentes, né? Em relação a essa questão de ter nascido com dois corpos vertebrais fundidos, isso é uma coisa que não é tão infrequente assim. A gente observa, às vezes, alguns doentes com esse tipo de situação. O que isso pode ocasionar, como você tem duas vértebras que não se movimentam entre si, você pode ter uma sobrecarga, eventualmente, de vértebras adjacentes. Isso pode, ao longo da vida, à medida que a coluna vai sofrendo um processo natural de desgaste, você pode ter, eventualmente, sobrecarga desses níveis, gerando essa dor. Então, na verdade, precisa de uma investigação melhor para ver o que está acontecendo, se isso não tem relação com doença em outros segmentos. Normalmente, aquele segmento que está fundido não é a fonte do problema, e sim a consequência que isso gera em outros locais. Em relação a essa dor no calcanhar, isso provavelmente não tem relação, pelo que ela descreve, até pela conduta do médico pedindo para ela não usar sandália baixa, isso provavelmente está relacionado, provavelmente ela deve ter aquela, que a gente chama de faceite plantar, que o pessoal antigamente relacionava com o esporão de calcânea. Isso é um outro problema, uma inflamação na planta do pé, na fáscia que fica na planta do pé.